Boa noite a todo mundo que tá aqui. Eu queria falar aqui e dar um feliz dia das mães para todos os inscritos aqui presentes. E eu vou dar um resumo do surgimento da data comemorativa do dia das mães. Por quê? Quando é que surgiu o dia das mães? O dia das mães surgiu por causa de uma americana chamada Annie Jarvis. Ela era filha de um ativista muito conhecido. Não conhecida, assim, diretamente, mas era pouco conhecida. Chamada, como é o nome? Ann Maria Reeves Jarvis. Eles eram naturais de algum lugar dos Estados Unidos. Eles, essa, ela tinha um pai também, só que o pai não participou muito. Eu tinha muito mais apreço a mãe, porque a mãe, ela foi uma ativista durante a Guerra Civil Americana. Ou Guerra de Secessão, aí que tem aí. Porque, antes mesmo, em 1858, em tempo da Guerra Civil Americana, essa Ann, mãe da Ana, ela era uma ativista um pouco conhecida lá naquele meio. Ela foi via paz e tal. E também era uma batalhadora, guerreira. E isso influencia muito a Anna, que assim cria um dia especial para a mãe. Um mês depois, com o falecimento dela, em 1905. Claro que depois ela vai fazer uma homenagem ali em 1906, até chegar em 1907, quando a gente oficializa isso. Só que aí não tinha uma realização oficial. A realização oficial dela. Então, em 1914, passou a ser, nos Estados Unidos, uma lei, não uma lei. É que o presidente da época, em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. O que eles sabem, o presidente dos Estados Unidos da época era o Woodrow Wilson. E ele realmente oficializou essa realização dessa data. Então, aí começou aquele negócio de Dia das Mães. Teve o sentimento da Ana. Mas assim, cara, vocês sabem. Hoje, Dia das Mães, vocês sabem que ele tem mais a ver com comércio, capitalismo e tal. Essas coisas. Então, nos anos 20, a Ana já começou esse negócio de tentar não fazer mais isso. Ela se arrependeu de ter feito essa data. Então, ela vai tentar acabar com isso aí. Ela vai tentar também gastar toda a sua herança com a herança que sua mãe tinha deixado. Ela é sua irmã e isso vai até, pressente até a Segunda Guerra Mundial. Ela nunca conseguiu realmente acabar com essa tradição de presentes, que o filho dá para a mãe. Ela até questionava, porque dava presente, ao invés de amor e carinho à mãe. E assim, ela vai... Tá ligada? Ela vai... Entenderam, né? Entenderam. E, tipo, a gente aceita a casa. Também tem outra coisa. Que ela nunca teve filhos ou nunca se casou. Então, não poderia estar... A própria criada do Dia das Mães não pode dar um presente. Nunca recebeu um presente do Dia das Mães, porque nunca teve um filho. Nessa história de Anna Charles. E você... Tá vendo também, cara, que... Tem muitas datas disso em todo o mundo. Mas... E no Brasil? No Brasil, o Dia das Mães, ele chegou em... Assim... O que você tem registro? Começou no dia 12 de maio... De 1918. Isso... Numa associação cristã de moços do Rio Grande do Sul, ou ACMRS. Isso teve, primeiramente, no Brasil. Tipo, inspirado no... O que aconteceu nos Estados Unidos naquela época? Isso aí, no dia 12 de maio de 1918. É que teve bastante repercussão. Tinha até uma moça, que eu esqueci o nome agora também. Ela foi lá. Isso foi perdoando há muito tempo. Até os anos 30, se não me engano. Não sei se ainda hoje eles fazem isso. Até os anos 30, eles fizeram isso. Mas só se tornou uma data realmente conhecida no Brasil inteiro. Depois que o... Foi assinado um decreto de número 21366. Que foi emitido pelo presidente daquela época. Vocês já sabem quem que é, né? Getúlio Vargas. Que ele assinou aquele ali em 5 de maio de 1932. E assim surgiu o Dia das Mães. Tá. O que acontece? É que muita gente... O que eu vi é que o Dia das Mães, na verdade, tinha surgido, né? Muito antes. Isso aqui é o Dia das Mães moderno. Sabe? Isso aqui, tipo, não tem outra coisa. O Dia das Mães, assim, tem uma... Foi bem antiga. Diz que na Grécia e na Roma, é... Tinham surgido o Dia das Mães. É... Que dá um... Não sei se estavam presentes, eu não lembro. Mas é meio que celebrado também naquela época. Era celebrado, naquela época. Era... Era celebrado... Você dá um presentinho, né? Assim. Tinha até uma deusa que eram apresentadas lá e... E tudo mais. História, né? História toda. E... Às vezes... Em alguns países, no caso, o Dia das Mães é anunciado ao Dia das Mulheres. É... E aconteceu pela primeira vez em... Entre 1909 e 1910. É... Que foi idealizado pela primeira vez pela ativista e feminista alemã, Clara Zetkin. Que ela homenageou... Pelo que eu vi ali, ela homenageou... A 129 vítimas, né? Mulheres que morreram... Trancadas em um prédio... Uma fábrica... E tal incêndio... Enquanto estava um incêndio... É... Em Nova York... No dia 8 de março de 1857. Eles estavam fazendo greve... Pedindo salários iguais aos dos homens... Até chamaram a polícia... Ah, mas elas não saíram e tudo mais... E... Uma história muito... Complessa de entender. Mas, assim... Teve outros motivos também. Tipo... O incêndio, né? Da fábrica... Da Trianglo... Church Weistin... No dia... Isso aconteceu também em Nova York. No dia 25 de março de 1911. E depois de 90 mil operárias russas... Reclamarem as ruas... Reclamando dos salários... E dos direitos iguais... Assim... Reclamando também... Do governo do... Kizar... Imperador... Rei da Rússia, né? Na época era o Nicolau II... Isso aí foi durante a Revolução Russa de 1917. Então... Dá pra entender o porquê. Mas, depois de tudo isso... E depois de alguns mais episódios... A ONU, em 1975... A Organização das Nações Unidas... Decidiu e reconheceu... O dia 8 de março... Como o Dia Internacional das Mulheres. Bom, galera... O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou... Deixe seu like. E... Deem parabéns a sua mãe aí... Para ser uma grande batalhadora. E é isso, galera. Vou indo... E tchau!